Veja-lá bem, hoje vamos todos, olha o que ela tem Posso louvar-te, não lembro-lá-lo Porque eu tenho muito pensado em tua casa Posso louvar-te, veja-lá bem Para-te esquecer, eu queria-te esquecer Depois de mim, não vou me apertar Eu sempre me guardo, disse com a autoridade Seja feliz, se escondem, está tudo bem Eu fiz o peixe, o mandeiro, não me dei-te bem Eu só vim cá, mas a mim não está me feio Eu sempre me deixei da glória Quando eu quiser me desculpe, eu perguntei Vai ser como me recordarmos esta história Posso louvar-te, não lembro-te, não lembro-te O dia está vendo no sol, sol, sol Posso louvar-te, veja-lá bem Nós somos conhecidos, a manhã é o que ela tem Posso louvar-te, não lembro-te, não lembro-te Nós atestamos que o pensamento vai cá Posso louvar-te, veja-lá bem Vamos descansar, veja-lá bem Vamos descansar, veja-lá bem O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero E para eu encontrar o mesmo arreino de lá Vou para a praia, que desejo-me, vou a costa Eu vou para o fim, vou para o fim, vou para o fim O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu vou para o fim, vou para o fim, vou para o fim Eu sigo lindo, me faz esta história Posso louvar-te, não lembro-te, não lembro-te O que está no meu, só o sol e tal Posso louvar-te, veja-lá bem Nós somos conhecidos, o que só me lembro-te Posso louvar-te, não lembro-te Nós somos conhecidos, o que só me lembro-te Posso louvar-te, veja-lá bem Vamos descansar, veja-lá bem Eu vou para o fim, vou para o fim Depois do fim, vou para o fim O Senhor guardo-te, sou com autoridade Seja-me feliz, diz que para mim está tudo bem Está tudo bem O que se o fez, me faz, me faz, me faz E se ficarmos a mim, o que está a viver Pois o que está no meu, só o que está no meu Não me faz, me faz, me faz, me faz Agora, se eu não me lembro-te, não lembro-te Eu vou para o fim, vou para o fim Eu vou para o fim, vou para o fim O Senhor guardo-te, não lembro-te O que está no meu, só o sol e tal Posso louvar-te, deixá-lá bem Deixá-lá bem, deixá-lá bem Deixá-lá bem, deixá-lá bem Deixá-lá bem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL